Olá, meus irmãos, que alegria estarmos juntos em mais um Palavra Encarnada, oportunidade em que a obra lume nos oferece de mergulharmos no Evangelho do Senhor e juntos colocarmos em prática como comunidade a sua vontade e transformar em ação a intenção do nosso coração. Hoje, dia 8 de julho, nós vamos meditar no Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículo 7 ao 15. Para isso, vamos clamar a presença do Senhor. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Santo Anjo da Guarda, nós suplicamos também a Tua intercessão e a Tua presença para que a Palavra do Senhor, o Verbo de Deus, se faça carne na nossa vida e na nossa humilde e simples resposta. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou a piedade divina, hoje sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito a seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Se alguém não os receber, nem escutar a vossa palavra, saí daquela casa ou daquela cidade, e sacudir a poeira dos vossos pés. Em verdade, vos digo, as cidades de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos dureza do que aquela cidade no dia do juízo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje é muito rico e muito bonito. O Senhor, nesse início do dia, Ele nos orienta. Não somente no dia de hoje, mas durante essa semana, este mês e nesta nossa caminhada. Ele nos orienta no Seu discipulado. Ele nos orienta em como seguir, como corresponder a esse amor, como de fato ser cristão, como de fato ser luz, ser lúmen. Seu então, Ele nos diz, né? Em vosso caminho anunciai o reino do céu está próximo. A minha vida é a sua, o dia de hoje é um dia propício para isso. Para anunciarmos que o reino dos céus está próximo. E como é que esse reino se faz presente quando eu e você tomamos a corajosa decisão de amar? Amar sem medidas, amar além, ser amor, ser luz. Quando nós fazemos isso, o reino do céu se faz presente. O Senhor, Ele vem ali conosco e, como diz Felipe Neri, o paraíso que nós preferimos acontece. Acontece naquele instante de amor, onde esse amor transborda, sai do campo das ideias e vira realmente o nosso paraíso, o nosso céu. Além disso, nós somos convidados, pelo próprio Cristo, a curar os doentes, ressuscitar os mortos, purificar os leprosos e expulsar demônios. Nós temos esse poder, nós temos essa autoridade. Que a nossa presença, que a luz de Deus em nós, então, seja o expulsar o demônio da tristeza, da indiferença, do egoísmo, do orgulho. Que nós possamos, com o nosso amor, com a nossa oração, curar tantas feridas das pessoas que vão passar por nós hoje, passaram por nós, irão passar essa semana, irão passar esses dias. Pessoas feridas, doentes, que precisam encontrar esse amor, essa água viva. Que nós possamos ressuscitar tantos corações que estão por aí mortos, mortos para si e mortos para o outro. Essa é a nossa missão. Esse é o convite de Deus para nós. Purificar os leprosos por meio de um amor, de uma acolhida verdadeira. Nós somos convidados a anunciar e colocar em prática isso que Deus nos pede, nos chama. Madre H. Tiverrelli vai dizer que toda missão vem acompanhada das graças necessárias. Se no dia de hoje o Senhor nos convida a isso, essa graça já está em ti, já está em mim, já está em nós. Que maravilha, que privilégio, essa graça está no carisma. Que essa manifestação do amor de Deus para conosco, de graça nós recebemos e de graça nós devemos dar. Lembra uma canção da igreja, não é isso que diz, né? Tudo que recebemos foi de graça e com amor. Bendito seja Deus, Pai do Universo e Criador. Pelo pão que nós recebemos foi de graça e com amor. Eu até me arrepio, porque a gratuidade de Deus é fantástica. Deus nos ama gratuitamente, Ele abraça a cruz gratuitamente, Ele se revela gratuitamente, Ele toca corações que nos amam de maneira gratuita. Eu e você, se estamos escutando esse vídeo, esse áudio hoje, é porque gratuitamente jovens nos amaram, famílias nos amaram, padres nos amaram, missionários nos amaram, pobres nos amaram, Deus nos amou por meio dessas pessoas, gratuitamente. E nós tentamos retribuir, e nunca vamos conseguir retribuir tal qual, porque o amor não é retributivo simplesmente, ele é essa expressão, ele é esse transbordar do coração. Emociona o meu coração lembrar que um dia, muito antes de eu talvez conhecer o próprio Deus, jovens deram a vida por mim. Jovens deram a vida pelo carisma, acreditaram nessa proposta, corresponderam ao amor de Deus, esse amor me alcançou. Esse amor, Ele expulsou os meus demônios, esse amor, Ele purificou o meu coração leproso, me ressuscitou e curou as minhas doenças e vem curando. O Lumen é isso, é esse anúncio do amor de Deus, o carisma, Ele é isso. Não somente no contexto histórico, naquilo que vivenciamos, mas na sua essência. Que coisa linda, de graça recebemos. Possamos também, então, de graça, continuar essa grande corrente do bem. Para isso, nessa jornada, não vamos nos preocupar com como vai ser as estruturas, como serão as coisas. Não levemos ouro, prata, cajado, não levamos isso, só um, né? Só aquilo que é necessário para a missão, para a caminhada. Não levemos demais para não cansar, fiquemos, pois, com o essencial. Fiquemos, pois, com tudo aquilo que acalma o coração. E aí, quando nós entrarmos para anunciar, possamos nos informar quem são as pessoas dignas. Não são os melhores, mas a pessoa digna é aqueles que querem receber a graça. Anunciar para aqueles coração que Deus sonhou, que o bom Deus já preparou. hospedai-vos com eles até a vossa partida. O que é se hospedar? É gastar o nosso tempo, é ter o tempo de qualidade, é permanecer, permanecer de maneira que nós possamos sermos um ali, por meio da unidade, da fraternidade, e da relação, como Cristo fazia. Depois, o Senhor vai dizer, ao entrar numa casa saudária, se aquela casa for da paz, a paz, né, ela permanece ali. A paz vai descer sobre aquela casa, sobre aquele coração, e se não for, a paz volta para a gente. O que cabe a nós, não é dimensionar quem merece ou quem não merece, mas anunciar a paz, anunciar a luz. E aí sim, o resto, o Espírito Santo é quem faz. Se aquela pessoa acolher, fica. Se ela não acolher, volta para nós. Então, por que nós vamos nos limitar a não fazer essa ação? A não viver o amor? A não anunciar? É interessante, no final, Jesus dizer, né, se aquela cidade não acolheu, balança a poeira da tua sandália, dos teus calçados, e segue adiante. Ou seja, deixa o passado para trás. Tem até uma célebre música do forró, que diz, né, o que passou, passou, sei que magoado estou, só não posso amor, viver assim, e te amar desse jeito. É muito linda, né? Vale a pena você depois tornar a sua oração mais forte nessa música. Mas é a mais pura verdade, o que passou, passou. Se aquela pessoa não escutou e não acolheu o Evangelho, sacode a poeira dos pés, que quer dizer o quê? Deixa para lá, né? Deixa para lá. Então, segue adiante, né? Segue adiante, porque o Senhor sempre vai ter um outro coração, uma outra cidade, um outro horizonte para a gente anunciar. Afinal de contas, foi o que Ele nos pediu, ir pelo mundo inteiro e anunciar o Evangelho a toda criatura. Só não posso, amor, viver assim e te amar desse jeito. Só não posso, Senhor, viver ainda assim com medo, aprisionado, egoísta, e te amar tanto assim. Que esse meu amor e ideia se transforma em ação, se transforma nessa jornada que Tu preparaste, nos ensinaste e nos motiva no dia de hoje, então, a viver essa resposta de amor. Sejamos, pois, luz, obra, lume. E estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E aí E aí E aí E aí E aí